Só tem, pô, 35 anos. Ele acredita em tudo. O cara é imorrível aqui. Eu não vou jogar com o de Mitchell e com o Bols um caralho. Desculpa, velho. Default de Aug. Não sei. É, fogo, fogo. Dove tá marotado, família. Confia no palácio. Ah, cê tá mirando o palácio com borra, hein, mena? Não, relaxa. Relaxa. Tem um aí no parquinho, não tem? Não abriu a liga. Tem um aqui comigo, velho. Meu Deus, tô preso. Eu pego aí. Se mete, se mete, se mete. É o mapa principal deles. É o mapa principal. Eu acho que os dois mapas que essa equipe traz e traz muito bem justamente é o mapa da Mirage e o mapa da Overpass, né? Então, assim, são... Faz até aqui, mano. Cuidado. É, ele tá no direito aqui. Tá aqui, ó. Tá abrindo, tá abrindo. Tão comigo. Smocou. Que isso, Michelão? Ó o prazo perdido no mapa. É o cheiro, é o cheiro bolsão. Ó, dá na praia. Deixa eu pro Eric, vou arrebentar os caras lá. Baga, baga, baga. Nossa, meu amigo, tô me pulando aqui, velho. Não, tá bem. Não, tá bem. Não, tá bem. Quanto a ar default? Tá um close porta, acho feio. Close porta. Dois, dois, dois. Bem? Short, short com o Head. Com o Head, com o Head. Cuidado. É bem, é bem. Bora, bora. Não! Olha o Noé. E aí, dentro do Palácio. We're late out. MÉ! O que que foi isso? Que? Mais no meio. Que isso, Dano. Que isso? Ah, chupa! Bem, ok, então. Tremendo um minuto. Matico, looking terrific in this retake, hitting every shot. Fear's gonna chime in. Two kills, making a third process. It's the quad hold for Fear! Tá na base TR já. Guarda, guarda, guys. It's gonna never. Base TR... Guarda, fazer na-s. Show, mais Mó. Os dois, provável. Os dois, provável. Tem um... Ó, tá um cara... Putz, não sei explicar por vocês. Tá... Olha, tem um cara pra banana, tá ligado? E tem um cara pra base TR, tá tipo, um mirando esquerda e outro direita, tá onde vai. Cara, pelo menos ele foi sincero, né velho? Tem um plant e um corredor, plant e corredor. Putz, se a gente tá na smoke, sei lá, velho. Ou rampa. Mais um! Nossa! É que é a bala, velho. Que graça! Tá miado ele. Não tem jeito, esse cara sobrou um x3 e ele resolveu se esconder, tipo, em vez de... Se ele bate um 6-2, ele ganha um round. Nossa, olha o jeito! Olha lá, olha lá, olha lá, olha aí! Poxa! Olha o porco que tem ninguém mesmo! Que que foi isso, cara? Será que ele ficou tão afimado? Caralho, ficou que eu tô falando... Ah, não! 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 Ah, não acredita! Ah, eu não acredito! Ah, eu não acredito! Ah, eu não acredito! Vai tomar no f***, velho! O que você viu? O que você viu? O Shell tem uma WP Safari Mesh? Cara... O cara quer ser o simple brasileiro, você tem o cara mais hypebeast de skin ao simple, ele tem todas! Ele quer virar o simple brasileiro, falar de Safari Mesh, mano! É... MIPR Incursões agressivas Pela sua própria Pela posição que ele vai mantendo aqui A tentar defender E eles estão completamente enclausurados Sabem do jogador nas costas Mas se te virarem para o jogador Para o William acaba por levar com mais um adversário Bem jogado, ZK Pode também responder ao ace Com um ace a ser efetuado 3-2-1 ZK A gente perde todo o dinheiro Da nossa vida No Incene A gente junta com os amigos Pegam o dinheiro e tentam imbicar Para dobrar o dinheiro Ué Família já perderam o carro Entendi Na verdade eu não entendi não Mas tem coisa que você fala que entendeu Para o Noia não te atacar Né 3-2 Ó Vocês nunca fizeram isso? Cara, tem o Noia na rua falando com você Você fala Ah sim, sim Você não entendeu nada Se encontraba o primeiro O segundo Excelente E o de Bob Se encontraba doble Meijer que tradeaba Queria a doble também Mas recapitulava a informação De um dos players Mas foi que era boa Mas de igual maneira A dribleaba Se derret E descontaba Encontraba a Meijer A segunda baja Queria com a terceira Agora se ela pode chegar a concretar Meijer que se leva a terceira Triple kill para Elchi Para llevarse a la ronda Tiene que llevarse a Lace Complicado E tem um atrás Senhoras e senhores Não quiso faquear E poderia ser um larro Carrafal Porque a Meijer é muito forte E pode que treinei cinco Al quinto player Senhoras e senhores Meijer 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 Gente, não importa quem está atrás Vamos jogar junto agora Ó Tem que conferir Tem que conferir Defusou Meu amigo As vezes jogar correto Tipo o Michel Nossa Velho Ficou Numa fofoquinha Ali De Ah Vamos juntar Vamos juntar Enquanto Prós Não Facam Caiu de novo Ele está morto Microfone muted Microfone activated Ô Breche 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 Beleza Breche Que bonito Breche Fala dele Nossa Mais uma assistência Acho que Atenção Antes de ter ninguém Mas está Cleo BTT Cuidado BTT Ele gosta de jogar Ele Mano Está na descrição Do twitter Do twitter Dele Na descrição Do twitter De Z Vice Está lá Tweet.tv Barra Zev Ele tem Aqui no log dele Tem Michel Mataeco Olha aí Olha aqui Eu vou Eu vou para o bar Exatamente Deixa eu tirar Deixa eu colocar No cover Aqui do twitter Olha aqui Aqui Capivaro Salve Rapaziada Endpoint E aí Não sei o que Porque voltou E é spam Essa Oneway É tão manjada Eu devo ter morrido Para alguém De uma Oneway Em 2019 O bicho Vai lastrando Olha aí Saudades fluir Baleiro não O baleiro não Ruin que dói Parou hein Parou 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 Tá vendo Então Ele está avançando Over a kill Per a round É tão bonkers É estúpido Eu não sei Ele é um avançado O runner up Oh meu Deus É plus 90 Para o regalio No fanatic rising Então é realmente É só Você sabe Ele está Just having A great time In this round He's got The molly He knows Where this man Is Another shot Lands And it's Back to the 1v1 Rufire Putting in The work To put Himself In this Position The nade Will land But it's Only the MP9 In hand And Rufire Has the chance But he Misses And he Hits Him With the No scope Rufire Putting His hands On Começou I Am Corrida Fazer Flores El Espira Hoje Is Lomas Corrhen Do Ainda E O Meu Show Hoje É Minha Vida Começou Adorar Minha Corrida Fazer Flow Hoje É O Que Me Inspira Hoje Is Lomas Correndo Ainda E O Meu Show É